Poema Livre Afinal Ouvi uma querida amiga dizer Estou agora livre afinal Mas que liberdade é esta? Comecei a meditar Com o grau de amadurecimento Sem dúvida começamos a nos libertar Percebemos que tudo é passageiro Não adianta a bens e pessoas se apegar Passamos a sentir mais leves e felizes Retirando do nosso interior Tudo que nos desagrade e aflige Ressentimentos, mágoas e ancor Percebemos que a melhor companhia É a consciência limpa e tranquila E que a vida só tem um sabor O doce gosto de cultivarmos o amor Nunca é tarde para sermos felizes E mudarmos para melhor Música Música